Milhões de brasileiros se mobilizaram hoje para celebrar o Corpus Christi. Os fiéis fizeram procissões e os tradicionais tapetes de serragem. A programação em Belém começou com missa na Basílica Santuário de Nazaré. Compromisso com Deus, com a igreja, né? E com a gente mesmo também, né? Os fiéis também saíram em procissão. Tu és a nossa vida, ó Senhor! A celebração de Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, é a representação do dia em que Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Nós veneramos o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho transformado, que significa para nós, cristãos, salvação. Em Capanema, no nordeste do Pará, a tradição dos tapetes coloridos pelas ruas ganhou status de patrimônio imaterial e cultural do Estado. Neste ano, além da serragem, materiais recicláveis deram forma aos 1.300 metros de tapete. A gente colocou DVD, jornal, principalmente. Tradição mantida também em Teresina, no Piauí, no Rio de Janeiro e em Brasília. A celebração na esplanada dos ministérios começou por volta das seis da manhã. Em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo, mil colaboradores confeccionaram 850 metros de tapete. Vários jovens participaram do ritual. O meu pessoal da Crisma, isso que me motivou, a galera toda junta. Eu já vim, acho que, umas duas vezes antes de fazer o tapete. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os fiéis também puderam aproveitar uma feira de doces. Vem rezar, mas também vem buscar um lanche, um doce para a sua família aqui. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.